Olá, eu me chamo Matheus e sou ilustrador científico. Eu sou daqui mesmo de Campo Grande e formado em Biologia pela UFMS. Foi no curso que eu descobri o que viria a ser minha profissão. Mas afinal, o que faz um ilustrador científico? Um ilustrador científico nada mais é do que um comunicador. Ele une arte e ciência em uma ilustração única que geralmente representa ou novas descobertas das ciências ou novos processos descobertos. Ilustrações essas que vão incorporar o trabalho do pesquisador e servir para torná-lo mais didático e fácil a compreensão pelo público em geral. Um exemplo seria quando um pesquisador de botânica descobre uma nova espécie e o ilustrador científico faz o desenho técnico da planta e das partes da planta que permitem a identificação dela e esses desenhos incorporam a publicação em uma revista científica. Bem, para fazer uma ilustração científica pode-se usar diversos tipos de materiais. Mas no geral, há uma clara preferência por técnicas que permitam uma precisão maior, como o grafite, o nanquim e a aquarela. O que se torna muito útil para o fim ao qual a ilustração científica se destina. Precisa ser um trabalho além de bonito, técnico e claro para que o público no geral entenda facilmente o que está sendo representado ali. É necessário um conhecimento básico, ao menos, de botânica, de zoologia, biologia celular, para que você saiba exatamente o que você está desenhando e o que precisa ser representado. Para se tornar um estudador científico não é necessário nenhum tipo de formação acadêmica específica. Basta que você seja meticuloso e atento aos detalhes e tenha algum conhecimento básico de ciência. Então, se você se interessou por essa área ou esse tipo de arte, aí é um exercício para você ir praticando desde já. A atenção aos detalhes é a coisa mais importante para um estudador científico. E para você ir treinando, você precisa de um lápis, uma borracha, um pedaço de papel e uma régua. Com isso, vá ao seu quintal e monte uma pequena coleção de folhas diferentes que você encontrar nele. Então, você virá uma folha diferente, mais grossa, mais larga, mais longa. Ela parece mais dura, mais mole. Coloque uma de cada em uma caixa ou um recipiente e guarde. Aquela é a sua coleção de folhas. E você vai desenhá-las. Você vai começar a criar o seu pequeno guia de botânica. Então, você precisa prestar atenção em algumas coisas. Como, por exemplo, a folha que você vai desenhar. Como ela é? Tente representá-la exatamente como ela é. Use a régua para ver o comprimento exato dela e a largura dela. Olha se ela tem a ponta afilada ou ela é mais arredondada. Ela é grossa ou ela é fina? As nervuras da folha, elas seguem um padrão? A parte de cima ou a parte de baixo da folha? Tem pelinhos chamados de tricomas. Mas ele é aveludado ou não é? Ela tem alguma mancha diferente? Essa mancha é característica da folha em si ou a folha está começando a se decompor? Tudo isso é importante. Tudo isso é interessante para constar na ilustração. Começa com a régua. Se a folha tiver 10 centímetros do seu desenho, no papel vai ter que ter 10 centímetros. Tamanho real. E adicione uma escala no final de cada desenho. Coloque uma escala de 1 ou 2 centímetros. Marca na régua e escreva embaixo 1 centímetro ou 2 centímetros. Aquela vai ser a sua escala. E quem no futuro olhar o seu desenho vai saber que ele era o tamanho real da folha que você desenhou. O legal é que com isso, mais para frente, conforme você for adicionando mais tipos de folhas do seu jardim ou de outras localidades, você mesmo, ou você pode convidar alguém para tentar, através do seu desenho, encontrar a origem daquela folha. Então, de que planta ela veio? Do que você treine? Quem sabe um dia você não se torne um citador científico também. O que é uma produção extremamente relevante nos dias de hoje. onde a ciência, mais do que nunca, precisa comunicar e rápido e de maneira eficiente com o grande público. Um abraço!